Música O estado da arte de maio faz um difícil, mas necessário movimento de reencontro com a história recente do Brasil. Um reencontro pela efemélide do próprio tempo. Agora, nos meses de março e abril, completamos 60 anos do golpe militar, que não apenas representou uma ruptura total com a ordem democrática vigente na época, mas que caçou direitos, perseguiu importantes figuras públicas, deixando um rastro incontável de vítimas pelo caminho. E se a busca pelo exercício da memória pavimenta um olhar mais consciente para o futuro, os olhares do programa de hoje são um raio-x para a tomada de consciência da nossa história recente. Chegou a hora de conhecermos a exposição Terra Incógnita por todas as suas cores. Conhecer a história O exercício da memória garante maiores alicerces para a construção do futuro. E esse é o DNA do evento 60 anos do golpe. Memórias, lutas e resistências que unem os setores de artes, comunicação e design, de ciências humanas e de ciências jurídicas da UFPR, numa série de ações, palestras, mesas redondas e discussões que não querem deixar à margem do esquecimento acontecimentos que ainda reverberam no país nos dias de hoje. E para nos ajudar na curadoria de um percurso importante de ser realizado, ainda que muitas vezes incômodo, é que contamos com a visita no programa de hoje da Tânia Blumfeld, professora do Departamento de Artes da Universidade e curadora da exposição Terra Incógnita 60 Anos. Com a gente também a Eliana Brasil, artista visual que foi estudante na UFPR e que protagonizou a ação Encruzilhada, que dialogou com a exposição Terra Incógnita. Conosco também o professor da UFPR e artista visual Felipe Pranto, que traz reflexões importantes sobre o período. Eles serão o nosso feixe de luz em muitos aspectos que ainda permanecem na escuridão, quando os impactos da ditadura militar ainda são feridas abertas que precisam de uma solução. Desde o ano passado, de 2023, que a universidade vem se movimentando no sentido de preparar ativações, vamos chamar assim, para que essa efeméride dos 60 anos do golpe não sejam esquecidas. Então, desde o ano passado, desde 2023, a universidade vem preparando os 60 anos do golpe, um grande evento, que é um evento organizado por três setores da universidade, humanas, jurídicas e o setor de artes, comunicação e design, o SACODE. Esses três setores juntos pensaram em várias atividades diferentes, várias formas de ativação diferentes, para promover o debate, a reflexão e mesmo causar uma advertência às pessoas sobre a ameaça à democracia que nós estamos vivendo no presente. Então, é preciso que a gente relembre o passado, que a gente faça as pessoas conhecerem esse passado, especialmente as mais jovens, para que não se repita o que aconteceu na década de 60. Um ponto muito interessante é entender como a própria Universidade Federal do Paraná se implicou em episódios cruciais da ditadura militar. A Universidade Federal do Paraná, a UFPR, ela teve um papel muito importante durante os eventos do golpe civil militar no Brasil, eu diria golpe civil empresarial militar no Brasil, porque os militares não fazem o golpe sozinhos, eles precisam de apoio popular e eles precisam de financiamento para fazer um golpe. Isso aconteceu lá na década de 60, isso se repetiu agora, então a gente consegue estabelecer paralelos e fazer comparação entre esses dois momentos históricos. E exatamente aí é que reside a importância de nós fazermos esse resgate e essa rememoração do que foram aqueles anos lá no passado, que nem é tão longínquo assim, porque esse passado tem uma implicação direta no presente. A nossa Universidade jogou um papel muito importante naquela época, no golpe de 64. Ela teve um reitor chamado Flávio Suplicy de Lacerda, que foi o primeiro ministro da Educação no governo do Castelo Branco. Ele também foi o responsável pelo episódio polêmico, controverso que aconteceu aqui, de querer estabelecer e aplicar o convênio, enfim, o acordo do Mac e o Zaid, e que um dos elementos desse acordo seria transformar o ensino público universitário em ensino pago. E a resistência que existia aqui conseguiu reverter esse quadro. Então, assim, se hoje nós temos uma universidade pública gratuita, a gente deve a essa geração da década de 60, que lutou e resistiu bravamente, heroicamente, para defender a nossa universidade desse tipo de ingerência. E isso já está no site. O site é homônimo. A exposição é www.terraincognita60anos.com. Nesse site já há conteúdo, mas ele também se caracteriza por ser um work in progress, ou um trabalho em desenvolvimento, assim como essa exposição. Após o término da exposição, que termina na noite do dia 1º de abril, quando o golpe civil-militar empresarial completa 60 anos, o site continuará sendo alimentado, porque nós produzimos muito material aqui dentro, enquanto eu estava trabalhando por quatro meses aqui dentro. Essa exposição começou com nada, ou melhor dizendo, as paredes estavam pintadas de branco, preto e vermelho, e cada cor dessa é simbólica de um país por onde eu andei por esses 60 anos. Agora que já olhamos a perspectiva de dentro, a exposição Terra Incógnita mergulha não apenas no que aconteceu no Brasil, mas abre a reflexão de como os nossos vizinhos, Argentina e Chile, que passaram pelo mesmo problema, mas que lidaram com os seus regimes de exceção de modos bem distintos ao nosso. Eu nasci no Brasil, nasci em Brasília, e a parede que corresponde ao Brasil é a preta, porque, para mim, eu estou fazendo uma comparação com a figura cósmica do buraco negro. Nós somos, especialmente por causa da anistia ampla, geral e restrita, esse movimento, nós somos um buraco negro de informações, de omissões e de negligência, porque nós não sabemos, apesar de a gente saber muita coisa, essa biblioteca que já exemplifica um pouco, que há pesquisa sobre esse momento e sobre essa temática, mas, ao mesmo tempo, há muita coisa ainda para saber, para ser revelada, para a gente descobrir. Para começar, onde estão os 400, todos os 434 mortos que estão escritos ali na parede preta? Cadê os seus corpos? De todos eles. E estamos falando de 434 pessoas de um espaço urbano, geralmente de meio acadêmico, e os indígenas, e as pessoas do campo, e os quilombolas, que alguns historiadores reputam que chega a um número de 8 mil mortos. Então, o que a gente tem, o que o relatório da Comissão Nacional da Verdade nos entregou, é uma pontinha do que a gente sabe agora, mas é uma pontinha, porque ali estão listados os 434 nomes, num país deste tamanho, com essa gigantesca territorialidade, que é continental, poderia ser um continente sozinho, e com um período de ditadura de 21 anos. Como que só são 434 pessoas? Já na Argentina, os nomes que estão escritos nas paredes brancas, que correspondem à Argentina, chegam a 8.700 nomes. E no Chile, 4 mil nomes, perto de 4 mil nomes. Eu estou lidando com as listas oficiais, de relatórios oficiais desses países. E no nosso caso, o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, todos eles fizeram parte de uma mesma operação, a chamada Operação Condor. Então, não foram experiências isoladas, essas experiências das ditaduras civis-militares. Foram experiências que atuaram conjuntamente. A gente tem casos hoje já comprovados e relatados de pessoas argentinas, brasileiras e chilenas que foram capturadas em outros países decorrente de um acordo que existia entre esses governos na época das ditaduras. Então, assim, pode parecer casos separados, diferentes, mas eu acho que eles têm muito mais proximidades do que diferenças. Mas, certamente, tanto na Argentina, no Chile, como no Brasil, esses números são subestimados. Muitas outras pessoas vão, certamente, ser apresentadas como vítimas dessas ditaduras, especialmente no Cone Sul, que é o meu, vamos dizer, a minha circunscrição aqui, territorial. São países por onde eu andei. E é isso que eu estou abordando nessa exposição. Ao longo de todo esse semestre, os 60 anos do golpe, Memórias, Lutas e Resistências, traz uma série de ações, palestras, mesas redondas e discussões importantes sobre o período. E uma delas, a Ação Encruzilhada, traz o drama dos corpos negros, quilombolas, indígenas, sublimados pela ditadura, que ainda aguardam por justiça e reconhecimento. O Brasil não resolve as suas histórias. Então, a gente já vem de um processo de violência muito anterior ao golpe, que já vem com a própria escravidão, com a escravização de corpos negros. E a gente passa por todos esses viés históricos. E chega na ditadura, nada de diferente acontece, porque são corpos negros que também estão caindo, que também são vítimas de violência. E continua repetindo essa história de apagamento. Quando você vai pesquisar quantas pessoas negras aparecem, quantos nomes de pessoas negras. No entanto, o movimento negro unificado, ele passou a existir durante a ditadura. Foi um grupo muito importante de pessoas ali, que estavam dedicadas e engajadas em solucionar, em trazer soluções para essa parcela tão importante da sociedade. E por isso o nome da ação encruzilhada, que é onde cruzam todos esses atravessamentos, todas essas múltiplas culturas que nos formam como povo. Mas para nós, povo negro, encruzilhada significa muito mais. É o lugar de fortalecer, de conhecer, de buscar as suas origens, as suas identidades e de se fortalecer. Encruzilhada ou nós por nós. Ainda é assim. Ainda somos população negra, meninos negros, jovens negros, vítimas ainda da polícia, do Estado. E quais são as políticas? Quais são as políticas para esse grupo? Se de um lado, as universidades foram acuadas pelo regime, por outro, foi também na Universidade Federal do Paraná que as sementes da resistência ajudaram a pavimentar a construção da saída democrática ratificada na Constituição de 1988. Então, assim, a nossa universidade jogou esse papel importante porque apoiou, em grande grau, apoiou a ditadura, mas também aqui dentro dessa universidade a gente teve a resistência à ditadura. A gente tem a tomada da reitoria, a gente tem aquelas pessoas que lá no Politécnico fizeram a batalha do Politécnico, justamente nesse episódio da tentativa do reitor de tentar aplicar o ensino pago, que começaria aqui como um piloto, como um modelo, para ser espraiado pelo Brasil inteiro depois. Nos 60 anos do golpe militar, o exercício da memória é a lição da história que nos ensina a identificar e a lidar com os reflexos desse período que ainda nos acompanham nos dias de hoje. Eu percebo que, tantos anos depois, 60 anos hoje, e a gente continua, sim, repetindo essa história de apagamento quando não se quer falar sobre esse assunto, porque a gente não está comemorando. A gente está trazendo à tona um assunto que precisa ainda ser resolvido, que precisa ser discutido, e se tratando de população negra, sobretudo, quem é a nossa justiça? Quem é que nos protege? Quem é que nos guarda? O Brasil tem uma história mal resolvida, desde a sua origem. A gente precisa mostrar que isso aconteceu, a gente precisa rememorar, a gente precisa apontar para frente, olhando para trás. A gente precisa pensar no futuro, mas a gente não pode esquecer o passado. E vocês? O que acharam da nossa incursão de hoje por uma das etapas mais difíceis da nossa história? Diz aqui para a gente nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto